...intitivos ali, na hora que você tá fazendo ali a unha, a cutícula. A ideia ganhou até um prêmio internacional. Ó, de fazer unha, e eu mesmo que corto as minhas unhas. Inclusive, tem gente que de vez em quando, na hora que aparece o meu dedo, eu falo, nossa, você come unha, essas... Não, eu não como, não. Mas eu vou falar a verdade, eu não entendo de nada. E eu, a parte da pelezinha aqui, arrebenta com tudo. Ó, vou ver esse alicate aí, vamos ver? Coloca a reportagem no ar. Foi acompanhando a esposa no salão de beleza que esse empresário teve a ideia de criar uma ferramenta diferente, especialmente para as manicures. O Ana, um alicate totalmente pensado para facilitar o trabalho dessas mulheres, que ficam praticamente o dia todo fazendo movimentos repetitivos, que podem causar dores e desconforto. Eu reparei, consegui observar ali, que os alicates que eram utilizados pelas manicures, esses alicates, eles tinham a mesma formatação de um alicate convencional utilizado por homens para corte de fio, para trabalhos mais braçais, né? E com isso, começou todo esse questionamento de, acho que esse produto não está correto e tudo aquilo, e passou por uma fase investigativa, onde, com a parte de metodologia de ergonomia, aí a gente fez uma desconstrução de um objeto já bem estabelecido, né? E a partir disso, a gente conseguiu chegar em algo novo, que conseguisse atender realmente as necessidades das manicures e pedicures. O produto foi desenvolvido na incubadora tecnológica de Maringá, e durante a fase de testes e experimentos, foi comprovado que o uso do alicate reduz em até 40% os riscos de Ler e Dorte, que são lesões provocadas por movimentos repetitivos durante o trabalho. Os alicates convencionais, eles têm uma característica, que eles têm duas pernas, né? Onde uma das pernas acaba sendo pressionada pela palma da mão, e a palma da mão da mulher, geralmente, ela é muito mais delicada, muito mais fina a pele, e com longas jornadas de trabalho, isso acaba prejudicando, né? Gerando, muitas vezes, até ferida ou algo assim. E também o movimento acaba ficando totalmente engessado, onde a mulher, no momento da sua utilização, ela tem que fazer uma torção de pulso a todo momento, para conseguir ter o ângulo certo para a remoção das cutículas. Já com o alicate Ana, a gente tem, a gente retirou uma perna, e a gente colocou um dispositivo, onde a pressão é feita a partir do polegar. E o polegar também, da forma como você manuseia ele, você consegue alterar um pouco o deslocamento do ângulo da lâmina, e posteriormente, você consegue fazer a compensação com o pulso, só para chegar no ângulo desejado. A ideia já ganhou até prêmios nacionais e internacionais, mas com a pandemia, o lançamento do produto foi adiado para o segundo semestre deste ano. E as vendas devem acontecer também fora do Brasil. O alicate ainda não está no mercado, porque a gente foi um pouco prejudicado por conta da indústria, pela ausência de aço e pelo aumento expressivo do seu valor também, e também toda a questão de embalagem, de papel e tudo isso. Então, a gente acredita que mais tardar, meio do ano até dezembro, a gente já vai estar com o produto nas mãos das nossas manicures e pedicures. Está aí, parabéns ao jovem que desenvolveu, ele foi no salão junto com a esposa e ficou reparando ali a pessoa trabalhando, e falou, vou desenvolver, e desenvolveu. Não está no mercado ainda, mas antes de colocar no mercado, já ganhou até prêmio. E eu tenho certeza que as manicures, que são profissionais, e as manicures de plantão, com certeza vai aprovar também o alicate diferente criado por esse Maringanhas. Quando estiver no mercado, você me avisa, companheiro, que eu vou comprar um lá pra casa. Quem faz, de vez em quando desencrava, porque eu tenho minha unha dos pés, principalmente, que encrava, eu não sei como é que, como é que faz pra não encravar a unha da gente, né? Hã? Minha sogra? Sim! Minha sogra que... Minha sogra que...